Legendas por TIAGO ANDRE 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 Eu trouxe a do Leon só por trazer mesmo, né? Porque um dia eu iria trazer a do Leon. Estavam nos meus planos. Quero, em aquela cabine! Leon! Um pequeno mundo, hein? Bem, eu vejo que o presidente equipou a sua filha com balistas, também. Como rosto! E eu não acredito que tem alguma relevância com a minha figura e a minha camada. Quem você é? Oh, excuse-me, seu Senhor. Talvez a jovem ela gostaria de se apresentar primeiro, antes de perguntar alguém o nome dela. Ela se chama Ashley Graham, a filha do presidente. É ela... Bem, você sabe... Não se preocupe, ela é legal. Ah, não se preocupe. Não se preocupe, tem algum tipo de síntoma óbvio antes de você se tornar em um deles, de qualquer forma. Olha! Meu Deus do céu! Ashley, por cima! Vai embora, porque tu é um tormento! Ok. É hora de jogo. Beleza, galera. Agora façam o seguinte. Empurrem somente dois armários. E... Não empurrem os três, porque senão... Eles vão acabar quebrando os três de uma vez só. E não vai entrar zumbi. A gente precisa que o Luis atire em pelo menos uma janela. Que no caso seria essa. Ele vai ficar atirando naquela janela ali e xablar, mano. Tá delicioso, entendeu? Naquelas duas janelas ali, vocês tentem parar os zumbis um pouco, mas não atirem no... É... Aqui no... No bagulho aqui, porque senão o bagulho vai estar quebrando, né? Então nem tentem atirar ali, beleza? Porque... É provável... É bem provável que vocês acabam... Acabem quebrando ali o armário, né? Então nem atirem ali. Olha, olha o demônio. Quase que ele entra, mano. Tu não vai entrar aqui não, mano. E tentem tomar cuidado com esses bichos que atiram machado também, né? Porque eles vão acabar tirando o life de vocês aí. Aqui tem tipo um glitch que vocês conseguem pegar através da janela, né? Então... Ó, derrubaram aquele ali já, ó. Quando derrubarem um, vocês empurrem o outro, beleza? Porque dessa forma não vai estar aparecendo muito zumbi aqui dentro. Ó, quebraram aquele ali também. Mas pelo menos ainda tem um ali, né? E já derrubaram. Tá delicioso, né, cara? Os caras é cabuloso, mano. Cheira essa bala, tá ligado? E eu não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá bem mais slim. Tá bem mais fitness. Tá bem mais light. Tá bem mais deliciosa, tá ligado? Porque eu tirei a porcaria do aparelho do demônio, mano. Tirei o aparelho finalmente, cara. Deve ser por isso que minha voz tá tipo... Sei lá, tá tipo mais lisa, tá ligado? Porque quando eu tava com o aparelho, eu não conseguia falar o S, tá ligado? Tá ligado? Agora eu posso ser carioca, tá ligado? Eu posso falar... É cheio, mano. A gente tá ligado, velho. Vocês vão ver aqui na minha mão. Aqui, ó. Deixa eu recarregar aqui, meu irmão. É só deixar o bicho ali se ferrando ali, ó. Sozinho. Chupa esse headshot. Tentei ficar aqui, mais ou menos, aqui em cima. Ó, cheira essa... Nossa, esse headshot foi muito... Nossa senhora. Tentei ficar aqui, mais ou menos, na escada, né? Matando os bichos aqui de baixo. Ai, meu Deus. Recarrega. O Luiz, ele não tem... Ele não tem basicamente vida, né? Porque... Ele vai... Ele vai... É... Ai! Não, merda! Ele vai ficar levando dano ali pra sempre, tá ligado? Então, não se preocupe muito com ele. Quando tiver um agrupamento bem grande, assim, vocês... Peguem a shotgun e chablau. Então, nessa parte aqui, vocês derrubam as escadas. Porque os bichos do demônio vão estar aparecendo aqui do nada, tá ligado? Então... Tomem cuidado. Peguem a pistola aqui, rapidão. Beleza. Chuta o cara. E derruba as escadas. Amanhã aqui é só derrubar a escada. Só derrubar a escada. Derrubar a escada. Derrubar a escada. Derrubar a escada. Derrubar a escada a todo momento, tá ligado? E... Como eu tava falando... Lá, não! Demônio, solta o Leon! Como eu tava falando, né? Eu não sei se minha voz tá mais legal. Porque eu tirei a porcaria do aparelho! Caraca, velho. Então, é por isso que eu tô conseguindo falar o S. Agora, de boa, mano. Que delícia falar o S, mano. Eu consigo falar o D também, mano. Porque antigamente, tá ligado? Eu não falava o D, não, mano. Eu, tipo, prendi o D, tá ligado? Agora, tipo... Agora eu consigo falar o D! Daí! Ai! Meus bichos chatos, mano! Agora eu falo o D! Me ajuda, Luiz! Claro que eu tô ok, né? Se você me ajudasse, seria muito mais ok, né? Não, seu inútil. Derruba as escadas. Derruba as escadas. Derruba as escadas. Não deixa ninguém subir. Não deixa ninguém subir. Ah, mano. Maravilhoso gravar vídeo sem... Sem aquele aparelho do demônio. Mas uma maravilha. Não recarrega ali, ó. Puta merda. Desce! 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 Desce, demônio! Ai! Caraca, eu não consigo me concentrar aqui, mano. É muito difícil, velho! Caraca, jogar e... Jogar e se concentrar nessa parte que é impossível. Não! Não! Caraca! Vamos levar a dano aqui. Que merda, velho. Tira nesse cara. E nessa plaga. Beleza. Ai! Droga, acabou a bala. E agora? E agora? Morre! Morre, demônio! Os caras não ficam tontos, tá ligado? Ficou tontos? Chute! Corre! Põe a escada! Escada! A escada! Corre! Corre! Aqui, amanhã, aqui é só descer a escada, mano. Deixa que o Luiz ali se vira. Qualquer coisa, se os bichos chegarem muito perto... Ah! Não acredito, velho! Eu ia dar um chute no demônio ali, ele pegou... Aff, mano. Tô perdendo muito life nessa parte, velho. Que parte do capiroto, tá ligado? Eu não sei o que que eu uso aqui. Vou usar essa merda aqui. Caraca, mano. Essa parte realmente é difícil. Vocês provavelmente vão perder life aqui nessa parte aqui, né? Vem cá, bicho do demônio. Deixa eu... Coisar essas escadas aqui, mano. Eu preciso... Eu preciso dar um tempo pra recarregar. Não agora, né? Não agora, demônio. Mano do céu, não acaba nunca essa parte aqui, tá ligado? Sai da frente! Nossa, que sorte, velho. Puta merda. Caraca, eu preciso de um tempo pra recarregar. Chute! Cai, demônio, no chão! Cai! Acabou! Finalmente, meu Deus! Caraca, mano. Putz. Parece que eles estão voltando. Então, o que nós fazemos agora? A briga que eu cruzei para chegar aqui é fora. Então, eu acho que não temos a escolha de continuar. Eu esqueci de algo. Vocês vão atrás. Beleza, galera. O resto aqui agora é meio que só catar itens mesmo, né? Finalmente, mano. Chega a estar mais tranquilo, velho. Eu consigo respirar agora, tá ligado? Porque é puta merda, mano. Essa parte é muito difícil. É muito difícil. Vocês não têm noção, mano. Vocês viram, né? Vocês têm noção. Porque eu perdi muito life aqui, mano. Caraca, eu perdi... Acho que umas três ervas aqui. Mas pelo menos a gente vai recuperar umazinha aqui, né? É deliciosa. Ixi, Maria. Putz, eu pensei que depois disso tudo a gente ia ter espaço. Mas mesmo assim, a gente não tem espaço, cara. E pior que a gente vai precisar dessas ervas aí, tá ligado? Ou, pera aí. Dessas ervas não. Dessa... Dessa granada ali, mano. Porque essa granada ali vai ser very útil, mano. Porque... A gente vai estar matando um boss com ela, tá ligado? Então... Eu vou estar tirando essa granada flash. Não. Eu vou estar vendendo essa granada flash. Porque eu sou morrinha. Todo mundo sabe que eu sou morrinha, né? Vou estar vendendo essa granada flash ali pro carinha do miojo. E vou estar ganhando uma granada em cima dela, né? Isso não tá de boa. Não. Deixa eu só organizar aqui. Beleza. Vou deixar ela aí. Wait. Oh, não! Por que que eu carreguei a shot? Não, idiotice, mano. Muito idiotice, velho. Por que... Não, vou fazer o seguinte. Vou dar o checkpoint aqui. Calma aí. Se vocês fizeram a mesma burrice que eu fiz agora, né? É só da checkpoint, né? Porque eu recarreguei minha shot. É idiotice, cara. Porque quando a shot está com zero, é só vocês simplesmente ir lá no cara do miojo e tunar ela, né? Vocês vão estar ganhando umas balas extras aí, né? E eu tinha esquecido desse detalhe e agora eu consertei, né? É só da checkpoint, porque daí ele meio que zera tudo que você fez. E foi o que aconteceu, né? Então eu vou vir aqui e simplesmente dar um tune-up na minha arma, cara. Eu não vou precisar recarregar ela, entendeu? Só chegar aqui e dar um tune-up. Já era, cara. Chablau. Chablau, cara. Essa parte aqui é meio complicada. Eu não sei exatamente se eu vou estar passando ela agora, beleza? Caraca, minha voz está muito linda, velho. Sério, mano. Pode comentar aí nos comentários aí. Minha voz está muito linda. Pode falar a verdade, mano. Que delícia de voz, cara. Olha só. Eu não estou parecendo mais um retardado, tá ligado? Porque antigamente eu falava e saía tudo preso, mano. Eu tinha uma raiva disso. Que puta merda, mano. E agora está fitness, mano. Eu não sei. É fitness não é a palavra certa, mas sei lá. Na minha cabeça está certo, tá ligado? Porque eu sou burro. Sabe como é? Bluejack. Mas não é um bluejack, velho. Bluejack é assim, cara. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu não sei se eu passo mais uma parte, velho. Eu acho que eu vou passar mais uma parte aqui desse vídeo aqui, beleza? Então, hold on aí. Vamos pular aqui. Eu acho que a Ashley... Ela não pula. Ela vai dar a volta ali, né? Eu vou estar matando um carinha agora. Eu não sei se aqui tem itens. Provavelmente não tem itens. Eu vou estar matando o El Gigante agora, né? De novo. Vou estar matando ele mesmo. E no próximo vídeo eu vou estar matando as mulheres da Serra. Esse cara aqui eu acho ele um pouco mais simples. Por isso que eu vou estar matando ele primeiro, né? Mas ele não é nada simples, cara. Ele realmente é um pouquinho difícil. Ele realmente é um pouquinho chato de estar matando, né? Mas foi por isso que eu pedi para vocês guardarem essas granadas de mão aqui, né? Porque a gente vai estar usando exatamente elas para matar o cara, né? Cadê a mula? Cadê a mula, velho? Cadê a Ashley, mano? Mano! Estou... Não, aquele dia você estava esperando eu lá em cima, sua mula! Vamos logo! Meu Deus, velho. É muito burrice. Deixa eu salvar aqui e vou chegar lá no El Gigante, né? Beleza. O Ião está olhando ali para cima é porque vai dar caca, né? Não, é porque a gente vai ter que utilizar aquela pedra ali. Então venham bem aqui para frente e quebrem aquelas correntes ali. Que puta merda! Eu errei o tiro tudo, mano! Meu Deus do céu, velho! Puta merda! Caraca, velho! Venham de costas aqui, né? Porque essa mula vai ficar apontando para a pedra. Pule a Kutsene. Vem. Vem vindo aqui, vai vindo aqui, vai vindo aqui. Quando ele estiver ali, vem mais ou menos bem por ali. Vocês utilizem aquilo ali, né? Vem correndo aqui para trás. Abram a porta aqui, né? Saio correndo que nem uma mula. Mas corre muito, corre muito, cara. Porque esse cara, ele vem muito rápido, tá ligado? Então, já aproveita para recarregar. Espera essa mula ficar aqui, bem para aqui mesmo. Já fica mirando ali na pedra ali. Porque quando ele estiver chegando ali, mano... A gente já... Aperta nesse bagulho aqui. Beleza! Foi mais... Foi mais um. Morre, demônio! Morre, demônio! Morre, demônio! O cara é god! O cara é invencível, mano! Caraca! E agora? Vou ter que estar utilizando aqui uma... Granada, né? Morre, por favor, morre! Beleza, morreu! Não, ainda não morreu! O cara é god, velho! O cara é god, mano! Tá, só escalar aqui nele que é rapidão. Qual o botão que vai ser? O enter! Está rápido, viu? Pô, bolinho! Ah, não foi rápido! Que merda, mano! Agora corre, agora corre! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Pelo amor de Deus, Ashley! Não fica para trás, não, minha irmã! Corre! Só correr agora! Pior que ele corre muito mais rápido que a gente, velho! Ai, meu Deus! E agora? Vou estar... Atacando essa granada aqui nele! Já peguem a shotgun! Já dão uns tiros aqui nele! Tiro nele! Felizmente a gente vai estar perdendo life nessa parte aqui, né? É inevitável perder life nessa parte aqui, porque realmente essa parte aqui é muito difícil, cara! Então não percam a oportunidade! Sempre que vocês... Tiverem... Pra... Coisar... Quando a gente estiver aqui meio que atordoado aqui, vocês dão um tiro nele aqui! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Vem, Ashley! Isso! Caraca! Conseguimos! Conseguimos! Vai! Por favor, não erra! Por favor, não erra! Por favor, não erra! Por favor, não erra! Beleza! Esse botão aqui... Vai! Oi! Morreu? Por favor, diz que você morreu, cara! Muito obrigado! Ai, caraca! Fomos... Fomos, cara! Fomos... Vitoriosos! Meu Deus, cara! Eu realmente pensei que eu ia morrer nessa parte... E eu morri, tá ligado? Eu morri, mas eu cortei! Mano, eu tô tonto de tanto... Que eu tive que respirar aqui pra me matar esse demônio! Caraca, mano! Pelo menos a gente vai ter uma recompensa bem grande aqui, né? Que é esses bagulho aqui! Ainda pegamos essa chave antiga! Eu vou estar usando essa chave aqui agora! E pegando também a nossa gema púrpura! Eu não vou... Eu acho que eu não vou estar carregando a minha pistola, cara! Ou vou... Deixa eu ver se o bagulho aqui caiu! Acho que caiu, hein? Eu pensei que a gente ia estar perdendo life nessa parte, cara! Ainda bem que a gente não perdeu, velho! Puta merda! Ainda bem! Quer dizer, a Ashley perdeu life, né? Mas... Ah, saco merda! A Ashley é inútil! Ela sempre perde life, né? Eu vou estar usando essa chave aqui pra gente não... Pra essa chave não estar incomodando a gente no futuro, né? Porque realmente essa chave é muito chata, cara! Então eu vou estar descartando ela aqui agora, né? Porque essa chave aqui, ela serve pra basicamente... Tirar... Abrir essa porta aqui, né? Então eu vou estar... Cadê? Tinha um baú aqui, não tinha não? Acho que é lá atrás que tinha um baú! Eu peguei o baú ali! Então deixa eu estar descartando essa... Essa porcada dessa chave aqui logo! Ó, usa logo, beleza! E entre na porta que tá sussa, né? Eu quero vir aqui no carinha aqui do miojo... Só pra mim ver se ele tem alguma coisa aqui pra mim, né? Pra minha pistola! Porque eu quero tornar minha pistola porque eu tô com zero balas ali dela, né? E é delícia, cara! Ah, não tem que meleca, velho! Pô, mas tudo bem! Eu recarreguei minha shotgun, né? De burrice, cara! Recarreguei não! Ela tá com sete, mas... De qualquer forma, né? Eu recarreguei! Não vale a pena tá indo nele aqui só pra recompor uma bala, né? Então... Saco mé, né? Eu vou tá vendendo essas balas de TMP porque é saco mé! Eu não vou estar usando as balas de TMP! Vou tá vendendo aqui essas Spinal! Esse colar de pélulas sujo! E eu vou tá tunando aqui minha gema púrpura... Com a máscara, né? Pera aí, eu peguei a púrpura? Eu juro que eu tinha pegado aquela meio cinzinha, tá ligado? Mas tudo bem... Mas... Então é isso, pessoal! O vídeo chegou ao seu fim! Se você gostou, dê um like aí no vídeo, né? Se inscreva no canal pra você não perder as próximas skins, né? Que no caso eu não fiz uma skin nesse vídeo aqui! Mas eu queria trazer o Leon pelo menos uma vez nesse meu detonado aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? No próximo vídeo teremos a skin talvez a da Ashley, né? Trocada, né? Porque as minhas skins do Leon acabaram! E meu Twitter e meu Facebook vai tá na descrição do vídeo aí, beleza, galera? E os três melhores comentários estarão aparecendo no próximo vídeo, beleza, galera? Mas então é isso, galera! Tchauzinho!